Oi? Quer descomplicar? Então vem conhecer o Cartão Neon com a gente. O Cartão de Crédito Neon é vendido pelo Banco Fatorantim e faz parte da conta digital Neon. Ou seja, para ter o cartão de crédito é preciso abrir uma conta. Dá para controlar todos os seus gastos pelo app, colocar a fatura no débito automático e ainda ter maior segurança nas suas compras online usando o cartão virtual. Para ativar a sua conta é necessário um depósito de R$ 25,00. Assim você recebe o seu cartão de débito e já pode começar a usar o cartão virtual. O cartão de crédito pode ser liberado imediatamente ou solicitado pelo app. Não se esqueça, será realizada uma análise de crédito. Concorrente do Nubank, o Neon também não tem anuidade, mas vale ter cuidado na hora de usar saques e transferências. Elas podem possuir taxas. E aí, está pensando em solicitar o seu? Para descomplicar mais e mais cartões é só continuar nos acompanhando. Legenda Adriana Zanotto Tchau.